Música Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vivemos há poucos dias e celebramos o dia dos finados, onde lembramos os nossos entes queridos que partiram para a casa do Pai, celebramos a solenidade de todos os santos, onde fazemos memória também daqueles que na fidelidade e no amor ao Evangelho e ao Cristo Jesus, perseveraram até o fim. Muitos entregando a própria vida, derramando o sangue pela fidelidade e a fé no Senhor Jesus. E é um tempo onde nós podemos também refletir sobre a nossa caminhada de fé de povo de Deus, onde muitas vezes a superficialidade toma conta do nosso coração, das nossas ações, da nossa vida de povo de Deus. Eu creio que sempre um tempo onde nós somos chamados, ou vivemos um tempo, onde somos chamados ou convidados a olharmos com mais profundidade a nossa vida de fé, de povo de Deus, a caminho da casa do Pai. As nossas convicções religiosas, o nosso sentido de pertença à igreja, comunidade de fé, mas também de discípulos e discípulas do Senhor Jesus no mundo de hoje. Que testemunho nós estamos dando? Na realidade da nossa sociedade e do mundo, como cristãos, como homens e mulheres que foram acolhidos na comunidade de fé pela graça do Santo Batismo. Como homens e mulheres que no peregrinar da vida são feridos, no corpo e na alma, por tantos contextos, mas que colocam diante do Senhor, na fé, a esperança e acima de tudo a confiança que Deus é Pai, nos acompanha, não nos abandona. E nesse Deus que é Pai, nós alimentamos através da palavra de Deus, da vida de oração, da Eucaristia, a nossa caminhada de fé, para podermos ser curados também pela misericórdia do Pai no corpo e na alma. Mas sermos também protagonistas de um tempo novo. Sermos protagonistas da esperança, da solidariedade, da comunhão, em tantos contextos familiares, mas também comunitários. Vemos diante de todas as realidades das enchentes que afetam tanto as regiões do nosso país, principalmente no sul do nosso país, quanto a rede de solidariedade, quantas situações onde a gente percebe esse sair da minha indiferença para ir ao encontro do outro. Essa convicção que nós somos uma grande família de povo de Deus a caminho da casa do Pai. E quando deixamos que a força da palavra de Deus toque o nosso coração, quando deixamos que Deus toque a nossa vida e que o Espírito Santo ilumine os nossos passos e nos conduza nessa peregrinação, nós saímos fortalecidos e sentimos com mais convicção que Deus se faz presente na nossa vida. Sentimos com mais convicção o agir de Deus na nossa vida. Deixamos de lado a indiferença, o comodismo para nos tornarmos protagonistas do reino de Deus no mundo de hoje, na realidade de hoje. Que o Espírito Santo também ilumine os teus passos. a tua missão e crie no teu coração essa convicção de que Deus te ama. Te ama nas tuas capacidades, potencialidades, mas também nas tuas fragilidades. E te ama com o coração de Pai. Pai misericordioso. Que nos acolhe nos momentos bonitos, nos momentos em que nos sentimos feridos, nos momentos em que a vida também nos fere. Que Deus nosso Pai abençoe a você, abençoe a tua família, o teu trabalho. Abençoe os nossos enfermos, abençoe as pessoas e famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto